Quando nasci, tinha 40 anos. Hoje, sou modelo, mas lembro-me do tempo em que tinha que trabalhar numa barbearia depois da escola. De repente, percebi que havia uma vida completamente nova e entusiasmante à minha espera. O meu nome é Francisco Cipriano e dei o passo em frente. Veja mais histórias reais de quem deu o passo em frente no site oficial da Mercedes-Benz Vans Portugal. Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vans Portugal